Player número 1, player número 2, número 3 Bora padrinho Bora João Gomes, achamos o teu sapato O rolê é difícil de acompanhar 30 contra 1, ele deixou e eu fui mais tímido nessa Mas nessa daqui eu estou só dando uma olhadinha mesmo Que meu amigo Como já está com 6 chinelos de calça e tudo é 15, 12 Aqui é o drape, viu meu filho Está com 3 cintos que ele compra aqui, que calça é essa meu amigo Pensa em uma calça pesada, viu Hoje ele pede, traz outro cinto Isso aqui tudo é dele E ali brincando ele já gostou do short, disse esse short Quando pensa que não está dentro da sacola dele Está vendo E ali é olhando, é pesquisando drip Drip Quanto é o short? R$ 7,900 Ai, acabou lá o diabo Está dizendo que vai chamar nós para outra festa quarta-feira Vai ter que inventar alguma coisa para nós fazer, meu futebol Perdoe Não, mano, tu é dois futebol Quarta-feira tem show, mandar não Isso, pronto, tem show Se não tivesse nós marcavam Aqui não tem não esses descontos que paguei um leve dois Alguma coisa assim Um Black Friday? Assim, ainda não tem, ainda não tem Deveria dar essa dica Quem é o dono? Que ele poderia oferecer uma permuta, né? É o seu Louie 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 Para ver se... Merda É, porque deveria não se tem, tipo... É papel picado, é? Nossa, velho Já era Você vacilou É exatamente igual aí Quanto que é esse aqui? A vontade que me dá é pegar outro, velho Prova esse Tá doido? Esse aqui, né? É porque não está me dando vontade Mas quando me der vontade, meu filho Vou levar tudo aqui dessa loja Bom, porque deixa você ser livre, então Quando me der vontade é porque eu já estou subindo sem vontade, sabe? Tem dia que você acorda meio sem vontade Sei lá Sei lá Agora Essa é a raiva, velho Anda com um e com o outro, mano É isso, mano Agora lascou mesmo, hein? Mas tu é o estilo, mano Tu dita a moda, velho É tu que dita a moda, mano Não vai se preocupar com o povo que está pensando não É, mano Mas é o drink É A pochete Vou passar o truco Vou passar o truco Pra levar não sei o que aí dentro Não vou falar nada Achei que tu ia com o Prado, mano Mano, eu desisti Porque andou dizendo que tu é o demônio e o diabo veste Prado, né? Pô, essa porra é clássica Gostaram? Foi boa, não foi não essa Eu ando criando, velho É irradíssimo, mano Falando do teu show, o teu show é assim Aí um pé de um, um pé de outro, é o estilo, é o hype Conceiro Vai ficar com o mundo lá? É, das não que a oppose Ele foi repercuss к ano Todos os위klos Be Morten Ele pode me assompar cedo Vos ата